Max Schenkmann Meu nome é Max Schenkmann. Eu trabalho com sons. Estudo um pouco de flauta, um pouco de contrabaixo, violão, mas me interesso pela natureza dos sons e construo instrumentos, e monto instrumentos a partir de locais, essas coisas. Não sou um instrumentista. Eu gosto muito de descobrir técnicas estendidas, vocais, e usar isso às vezes com fins didáticos, mesmo para o aprendizado da própria linguagem. Ou, por exemplo, as técnicas estendidas com exercícios de respiração. Muitas vezes eu uso isso bastante para flauta, fazer o cara tocar coisas e cantar ao mesmo tempo, e coisas que ele não faria dentro do repertório, mas para ele tomar uma consciência corporal. Eu trabalho com alguns grupos de música experimental, que a gente usa a improvisação como outras formas de expressão e de escuta também, e, afinal, comunicação. É uma procura por ouvir o próprio som, o som do outro e a mistura que isso faz, e, às vezes, como isso contagia os outros e como a beleza disso tudo. Na Orquestra Errante e na Orquestra de Flautas de Nariz, que é um grupo aqui também do departamento, porque a gente usa a improvisação livre bastante no processo. Eu acho que ensinar é uma palavra que, às vezes, talvez não seja mais apropriada. Acho que o importante é você dar espaço, incentivar, encorajar, ou, às vezes, mesmo fazer silêncio para que isso possa acontecer. Estudo aulas de flauta transversal e de musicalização. Também trabalho com crianças autistas. Então, às vezes, para um músico que estudou horas de linguagem musical e escalas e frases e arpejos, fica muito difícil sair. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que não sabe nada de música estar começando a abrir os ouvidos para a música pode ser muito fácil, talvez um único caminho. Então, eu acho interessante a improvisação como aproximação desse músico profissional, erudito, instrumentista, com simplesmente uma pessoa que está descobrindo e experimentando. Então, eu acho que o objetivo é esse tipo de expressão esse músico profissional e de uma pessoa que está acontecendo. O que é isso?